O CEPERC Sindicato aceitou no dia 8 de abril o reajuste de 10,91% para os professores da rede estadual de ensino. O impacto financeiro vai ser de mais de 300 milhões de reais no ano. Mas esse aumento não é o ideal. A categoria quer receber o piso nacional de mais de 1.100 reais. E para falar sobre esse assunto, recebemos aqui em nosso estúdio o diretor-geral do 14º núcleo do CEPERC. São Leopoldo, Paulo, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem. Prazer em estar aqui. Então, Paulo, o piso hoje dos professores, agora com aumento, fica em torno de 713 reais. E esse aumento que o governo propôs ainda não é o ideal dos professores. Como é que vai ser esse reajuste e como é que vai ser a situação por enquanto para os professores? O piso, em 20 horas hoje, está em 356 reais. Um total de 712, com os parâmetros que estamos trabalhando a nível nacional, que é em cima de 40 horas. E em cima disso, o governo está propondo, propôs para a categoria, os trabalhadores na educação, incluindo os funcionários de escola, um reajuste de 10,91% a ser pago agora a partir do mês de maio. É claro que hoje, na conjuntura atual, ninguém recebe em 20 horas, porque o nosso regime de trabalho para professor de escola é de 20 horas semanais. Ninguém recebe os 356 reais, porque a lei, a legislação não permite ninguém receber menos do que o piso estadual, piso regional estadual. Portanto, o salário realmente, ele não é esse valor básico, mas, por outro lado, também é importante frisarmos de que, quando o professor, o funcionário de escola entra em férias e recebe o terço de férias, ele deixa de receber o complemento e, portanto, não recebe aquele valor, aquela parte salarial que é justo ser pago em períodos de férias, não recebe porque é descontado o complemento. Então, é um valor que é insuficiente, mas, para início de governo, a categoria reunida na sexta-feira, a Assembleia Geral, aceitou a proposta, mas foi votado, no final, um acréscimo, um atendo que vai aceitar, porém, que é um calendário de negociação para implantar o piso nacional. E o piso nacional seria um valor, um valor do piso, né, de 1.118, se não me engano, seria suficiente, né, seria um valor justo, hoje, também, para os professores, ou teria que ainda melhorar? É 1.195, já com o último reajuste. O importante, né, é esclarecermos que o professor da rede estadual gaúcha, ele não tem uma data base. O piso nacional estabelece uma data base, vai ser reajustado todos os anos, conforme o investimento na educação do governo federal. Então, se o custo aluno aumentar 8%, o reajuste do professor, do funcionário de escola, que, infelizmente, ainda não estão incluídos no plano do piso nacional, mas estamos mobilizados para isso, automaticamente receberemos este reajuste, esse plus, todos os meses de janeiro. Claro que isto aponta para uma solução histórica, que é evitar uma greve ou uma mobilização mais forte para conseguirmos, pelo menos, a reposição da inflação daquele ano. E quanto a essas manifestações, quais são as próximas ações previstas pelo sindicato de manifestações ou até de greve, como o senhor falou? Nós temos agora, no dia 28 de abril, uma luta, um dia estadual de luta, para a implantação do piso nacional, e dia 5 de maio foi estabelecido um dia nacional de luta pela CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, também para fazermos a mobilização para que esse piso seja implantado a nível nacional. Também é interessante dizer que nosso estado é o estado com o menor piso estadual de toda a confederação. E qual que é a avaliação do sindicato com o novo governo, o governo Tarso, agora no estado? Nós tivemos, nesses três primeiros meses, alguns avanços, pelo menos o governo está recebendo o sindicato para conversar, negociar. Claro que o governo, no início, também propôs uma ideia de um complemento no salário, que o CPEO Sindicato, historicamente, lutou contra e continua lutando contra para que o nosso salário seja formado por um piso, onde as demais vantagens, de acordo com a sua formação, de acordo com o seu investimento, sejam feitas de acordo com o piso estadual. Então, houve esse avanço, o governo recuou e apresentou uma proposta que fosse, inclusive, atender a toda a categoria. Porque aqui é importante também dizermos que havíamos funcionários de escola, professores de escola, que haviam se aposentado por invalidez ou proporcionalmente, e estavam sem reajuste desde 2004. Então, eles também estão incluídos e, nesse sentido, o sindicato deu um voto de confiança pela negociação que o governo está propondo ao sindicato de que é possível, sim, estabelecer uma relação de trabalho, uma relação de discussão para que a gente possa voltar a ter a melhor educação aqui a nível nacional. Então, ok, Paulo. Então, vamos torcer para que evolua essas negociações com o governo, porque a educação é importante. Acreditamos e acho que a questão agora, inclusive a imprensa, a mídia, falam muito de que a economia está começando a travar porque existe a falta de profissionais. E nós achamos que é o momento dos governos, tanto federal quanto estadual, investirem efetivamente na educação, investirem o que é, por lei, 35% a nível de Estado. E queremos, e estamos lutando para que o governo federal invista 10% do PIB nacional na educação, para que a gente também, como educador, como trabalhadores na educação, possamos auxiliar na formação dos cidadãos para atender a demanda da economia que tanto precisa. Certo. Muito obrigada pela entrevista. E este foi o diretor-geral do 14º núcleo do CEPERTS, São Leopoldo, que nos falou sobre o reajuste salarial dos professores. E este foi o diretor-geral do CEPERTS, São Leopoldo,